Hoje viemos até a cidade de Piracicaba para saber um pouco mais sobre o produto Trilha Financeira. Vamos conversar com empresários da região e profissionais do SEBRAE. Antes o meu negócio era, digamos, deixa a vida me levar. Deu certo por bastante tempo, mas agora eu consigo criar metas de vendas através do que eu aprendi no curso. Eu consigo saber quanto eu preciso vender para pagar as minhas dívidas, as dívidas da empresa. Então é totalmente diferente hoje. O diferencial foi poder enxergar a empresa de uma forma que eu nunca tinha visto. Hoje eu consigo ver qual a porcentagem de lucro que a empresa tem, o quanto ela está crescendo, qual o meu markup e coisas que antes eu não conseguia. Um curso necessário para a pessoa que quer crescer e que quer enxergar a empresa de maneira diferente. A Trilha Financeira, nós trabalhamos aqui em Piracicaba com um conjunto de quatro soluções do SEBRAE. Que são quatro produtos, que são indicadores financeiros, preço de venda, capital de giro e fluxo de caixa. Essas soluções são ofertadas no SEBRAE para qualquer empresário que tenha interesse em participar. Aqui em Piracicaba o que nós fizemos? Pegamos essas quatro soluções e agendamos numa trilha financeira, numa solução financeira que a gente chama. Onde o empresário já sai com as datas para participar desses quatro encontros. É como se fosse uma escada. A gente pensou como o empresário entenda sobre as finanças da empresa dele do ponto de vista de que ele sobe um primeiro degrau participando de indicadores financeiros. Ele sobe um segundo degrau entendendo o cálculo do preço de venda. Um terceiro degrau falando sobre capital de giro. E um quarto degrau dessa escada falando sobre fluxo de caixa. O fluxo de caixa vai alimentar o preço de venda, para calcular o preço de venda, que ele vai enxergar a necessidade de capital de giro. Então é como se fosse um ciclo que ele encerra no último encontro. E do ponto de vista de finanças, seriam os quatro pilares que uma empresa precisa ter para fazer uma boa gestão financeira da empresa. A novela Autopeças busca sempre uma excelência dentro da empresa. E junto com o Sebrae nós encontramos a trilha financeira que pode nos proporcionar muito conhecimento. Nós já aplicamos dentro da empresa, dentro do nosso programa interno, o DRE, o fluxo de caixa, a precificação. Isso aí nós já obtivemos alguns resultados positivos também. Olha, o Sebrae é nosso parceiro já há algum tempo e nós sentimos assim, na prática, tudo isso que vem acontecendo internamente aqui dentro da empresa. Tanto com os nossos funcionários, com o nosso público, com o nosso cliente. Várias situações internas eu recomendo para todos que puderem participar. A importância do empresário de participar dessa trilha financeira é que ele vai ter um olhar do todo quando a gente fala em administração financeira da empresa. Então a importância dele participar de todos esses encontros é que ele já vai entender como que funcionam as finanças da empresa dele. Com formação de preço, com necessidade de capital de giro. E ele entender que as ferramentas, como o fluxo de caixa, como o demonstrativo de resultado, aplicados no dia a dia da empresa dele, ele consegue tirar todos esses indicadores. Então ele pode sim fazer essas soluções separadas, mas de uma forma muito isolada. Ele não vai conseguir ter o olhar do todo. Então o grande ganho dele participar da trilha financeira é ele enxergar, do ponto de vista de finanças, a gestão completa da empresa. Porque a trilha, ela é como se fosse os quatro pilares de finanças da empresa. O SEBRAE de Piracicaba, ele tem feito a diferença nos empresários aqui da região. Os números dizem isso, a procura pelas orientações, pelas consultorias, pelos cursos de oficinas é muito grande. Então a gente, enquanto consultores aqui do SEBRAE, a gente sente isso no dia a dia da procura desses empresários por essas soluções. Sem dúvida a gente recebe muitos depoimentos dizendo sobre o quanto o empresário consegue aplicar no dia a dia. De uma certa forma a gente resolve problemas, dá soluções para esses empresários. O SEBRAE de Piracicaba, ele fica à disposição para quem precisar, aqui na Avenida Rui Barbosa, número 132. E o telefone 0800 570 0800.